Uma operação da Polícia Federal, cujos alvos seriam empresários que defenderam um golpe em caso de vitória de Lula, na eleição agora de outubro. Natália Paz, tem mais informações falando direto de Brasília. Fala, Natália. Carla, essa operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determina que a Polícia Federal cumpra mandados de busca e apreensão contra empresários que defenderam um golpe de Estado caso o presidente Jair Bolsonaro não seja reeleito e perca as eleições para o ex-presidente Lula. Até o momento, segundo a Polícia Federal, são oito empresários. Eles trocavam mensagens sobre o assunto em um grupo de uma rede social e esse conteúdo foi divulgado pelo portal Metrópolis. A PF está cumprindo os mandados buscando esses empresários em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Entre os alvos estão Luciano Hang, da Havan, José Isaac Pérez, da rede de shopping Multiplan, Ivan Robel, da construtora W3, José Cury, do Barra World Shopping, André Tissot, do Grupo Serra, Meia Nigri, da Tecnisa, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai e Afrânio Barreira, do Grupo Coco Bambu. Esses oito empresários estão sendo, a PF está atrás, está buscando então esses oito empresários nesses estados, então São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará, para cumprir então esses mandados de busca e apreensão que foram emitidos aí, autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes. Por enquanto, essas são as informações. A gente está aguardando também uma manifestação agora por parte do STF, mas por enquanto a PF confirma então essa operação que está acontecendo nesse momento. Nenhum mandado de prisão, né Natália? Não, por enquanto apenas mandados de busca e apreensão contra todos esses empresários. Ok, mais informações a qualquer momento de Brasília.